Eu fiz 24 vezes, 20 e fucking 4 vezes, isso aqui cara, eu não dropei, eu não dropei, eu dropei o arco 3 vezes, vendi, fiz lucente, pô, é que eu não dropei, eu tô jogando com essa bomba que é muito pior, essa passiva a gente testou, é ruim, tipo não funciona bem porque a skill não pode ter especialização que se não troca o nome, você chega e fala assim, ah, eu jogo de espadão, eu vou ficar full tal tal tal, beleza, vamos lá, primeira coisa, Essa aqui é a melhor espadona que tem, 9k, e tá barata porque tava sendo vendido mais caro, 15 e tal, e ó que tá de mana regen, horrível, não tem como você ficar full mesmo caixando, porque você vai ter que comprar uma, 10 mil bagulho aqui, dá quase mil reais se você caixar só ela, depois você teria que comprar as extrações que não tem, então assim, não tem, então não dá pra você comprar, ah, mas tem bolinha roxa, justo, justo mesmo, essas bolinhas roxas, que como é que você consegue? Você consegue 50 num passe, 50 no outro passe, então cada abertura de armadura é 50 a 50, você abre duas linhas, você abre duas linhas de característica, beleza? Beleza, só que se for pra abrir de arma, é 100, só abre uma, você vai ter que ficar fazendo um monte de boss aqui, um monte de boss, pra ficar dropando esses tokens, e trocar um token de cada boss por um saquinho, que dá, cadê o saquinho? Um saquinho, um token de cada boss, que dá 3, eu fiz isso agora há pouco, inclusive, pra quê? Eu tô com o anel da Belandirzinha aqui já tal, beleza? Catei e abri, essa e essa, aqui tá cagado, eu não tenho, a calça, não tenho, eu tô jogando desde o começo, fazendo todos os boss, fazendo todos os bagulhos, então assim, você fala assim, eu fico full, me dá 10 mil reais que eu fico full, não fica, cara, não fica, porque não tem como, não tem pra comprar, não tem, você vai ter que catar bolinha, vai ter que farmar, vai ter que tal, Você que tá começando agora, você não tá, tipo, muito atrasado, só que você não tá catando 3 boss por dia, de masmorra cooperativa, que o jogo te dá 900 pontos, querendo ou não, hoje é dia 23, o jogo lançou dia 26, vamos colocar aí 26 dias, vai, 26 dias de jogo mais ou menos, tá? 26 dias de jogo, vezes 900 pontos, o jogo deu 23.400 pontos, dividido por 300, que é cada um, 78, ou seja, quem tá dentro do dia 1º, já conseguiu fazer 78 desses, se você começar hoje, você vai fazer tudo, só que 78 não volta, então tipo assim, ou seja, tipo assim, cara, se você caixar muito, você consegue ficar muito forte? Sim, mas falar que vai ficar full, mentiu, tá ligado? E tem uma diferença muito grande em ficar forte e ficar full, tá ligado? Tipo, você consegue ficar full com qualquer item app, só que fala que você tá full, mas com 7 certas paradas, velho, não fica não, mano, não fica mesmo, tá ligado? Entendi, querendo ou não, se tu pagar, tem que jogar o jogo, isso, tipo assim, exemplo, exemplo, exato, ixi, mas tem uns melhinhas te batendo aqui, tipo assim, se o cara chegar hoje e falar assim, mano, tô com 10 mil reais, vou caixar pra caramba, ele consegue ficar muito forte, tá? Eu não vou negar não, ele fica muito forte, só que tem outro detalhe também, outro detalhe também, cara, deixar item mais 9, precisa de encantamento, você, eu tô com isso aqui, porque eu tô farmando cristalzinho precioso desde o primeiro dia, cadê? Tem um amigo meu, ó, eu tava falando com um amigo meu agora, antes de abrir a live, ele tá sem isso aqui, cara, porque isso aí é gargalo, que não deixa a pessoa, tipo, não deixa a pessoa fazer growstone infinita, porque precisa daquilo ali, então você tem que comprar 3 ou 4 por dia na guilda, matar as rotações de chefe, fazer as DG, fazer tudo, tá ligado? Então, tipo assim, é que assim, ó, repito, se o cara cata, chega e fala assim, mano, eu tô com 10 mil reais, vou caixar, tá? O cara vai ficar forte, mas ele não fica nem perto de full, cara, ele não fica nem com todos os itens mais 9, nem de perto, tá ligado? Tipo, é simples assim, só que isso o cara não entende, tipo, o cara não jogou, então é fácil falar que o caixa compra tudo, tá ligado? Dá muito adianto, o jogo tem play to win sim, sempre deixou claro, mas não é igual os caras falam, me dá 10 mil reais que eu fico full hoje, não, não é, velho, tipo, só não é, tá ligado? Tchau, 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 tchau.